Salve rapaziada! Vamos a rolezão hoje? Foguetão, só foguetão hoje 07 650R, CBR e a CBR 650F A gente ia dar um rolê mais perto Eu vim de bermuda Os caras não avisa, vamos dar um rolê mais pra longe Aí eu de bermuda, ainda bem que pelo menos eu vim de casa lá Os caras me quebram as pernas, ainda botei 30 filas de gasolina só Tem que parar pra ser de volta Ah, esses bichos, olha 07 Ah Prazer 際 2 Pais Pais Um Hoje o pau pega A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é que eu preciso abastecer? O que é isso? 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 Ah, são os miseráveis, pois eles me esperam, eu não vou ir sem gasolina. Tarde, queridão, completa pra mim de comum. A gente vai dar o mesmo valor. Não, não, pode comum. É.